Música Música Olá, no mês em que se completam cinco anos das históricas manifestações de junho de 2013 que levaram às ruas milhões de cidadãos de todas as idades em manifestações espontâneas e difusas com causas diversas, mas sobretudo pela ética e pela qualidade do serviço público o programa Diferentes trata deste novo ativismo político e social Assista Música A gente tem esse foco também nas conferências, surgiu dessa forma da gente tentar ocupar o espaço conjunto de nossas conferências internacionais para pressionar o governo brasileiro lá nesses espaços a fazer alguma coisa aqui no Brasil então tudo que eles assinavam lá no exterior, a gente fala, beleza, assinou mas como que isso vai ser colocado em prática aqui no Brasil, né então, o engajamento surgiu assim e hoje já espalhou muito a forma de atuar então a gente tem tentado fazer a diferença nas cidades mesmo então a gente tem jovem engajado na sociedade, a gente tem todas as ferramentas para eles atuarem seja a nível político lá, pressionando o prefeito a fazer alguma coisa seja capacitando jovens de alguma escola a entender mais sobre mudanças climáticas, sobre igualdade de gênero A motivação para criar o Engajar Mundo começou quando a gente descobriu que tem gente tomando decisões sobre o nosso presente e futuro a portas fechadas Os tomadores de decisão estão negociando sobre o meu, o seu, o nosso interesse mas como a gente sabe se eles realmente estão sendo representados se a gente não está nesses espaços? Em 2012, eu e um grupo de jovens participamos da Rio Mais 20 Conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável e a gente percebeu que existe sim um espaço para a juventude só que ele estava sendo totalmente ocupado por jovens de países desenvolvidos Conferências internacionais não são uma coisa à parte das nossas vidas Elas se traduzem futuramente em políticas públicas nacionais é isso que a gente precisa entender Esse é o momento de incidir, de participar, de mostrar a cara do jovem e que além de saber desses problemas, a gente quer fazer parte das discussões deles Se cada um estiver fazendo o seu pedacinho, a gente é parte dessa solução e a gente consegue mudar o Brasil e o mundo A gente está aqui na COP21, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que depois de um longo processo, com a mina aqui em Paris na assinatura de um tratado internacional sobre clima no qual todos os países vão se comprometer com redução de emissões de gases de efeito estufa Isso é a COP21, nós estamos falando há 21 anos e agora é o momento em que nós temos que nos colocarmos em um caminho para uma maneira melhor de viver Nós sabemos que somos a última geração que pode fazer essa mudança positiva e nós, líderes jovens ao redor do mundo não somos espectadores desse mudança climática somos atores Obrigada Então quando um jovem vem aqui, a gente está falando diretamente de coisas que afetam o meu futuro e o futuro dos meus filhos Então a juventude, ela tem essa missão de pressionar e de fazer acontecer Tem simplesmente algumas pessoas que estão em uma sala decidindo o nosso futuro Essa é a real Está decidindo quantas pessoas vão morrer Quantos ecossistemas vão ser detonados Todo mundo cobra o fim de desmatamento Mas o fim de desmatamento é legal Não quero gerar aqui uma disputa, se vai ser 2020, 2018 Por mim é em 2012 Mas é óbvio que nós temos um outro momento de trabalho de desmatamento na Amazônia Tem mais trabalho pela frente, algum estresse Mas eu prometo que no final a gente toma uma bela técnica Eu estou trabalhando, Charles O governo federal brasileiro está assinando o compromisso de só respeitar a lei daqui a 5 anos O compromisso é acabar com o desmatamento ilegal em 5 anos Significa que daqui até lá a ilegalidade pode valer Fizemos um troféu para premiar a nossa ministra Isabela Teixeira O troféu chama-se cara de pau Porque fazer um novo documento de uma lei e de algo que já devia ser real no nosso país Que é desmatamento zero, que é cumprir as leis de proteções ambientais Isso é muita cara de pau A política nacional, ela realmente não conversa com a política internacional que é trazida para as conferências da ONU L'accord de Paris para o clima é aceitada Aplausos Aplausos Meu nome é Raquel, eu sou do Brasil, aqui representando o Engagemundo E falando em nome da Constituição de若ia Mas voando os sentimentos de milhões mais Hoje, nós estamos dando um primeiro passo na história Você nos mostrou que, juntos, nós podemos obter as diferenças e nos deu esperança na humanidade e na solidariedade Mas o que nós conseguimos aqui é muito longe do suficiente Nós precisamos ver a ação real Nós vamos trabalhar em direção de justiça climática como nunca antes E nós vamos manter-se accountable dentro de suas fronteiras A militância, a militância como a gente estava acostumada a lidar com ela Até o começo do Brasil, ela era unidimensional e unidirecional Então é, eu sou o ministro do PT Então é isso, eu sou o ministro do PT e é isso e é para a minha vida toda É tipo 50 anos Não vou virar São Paulo aí Isso não existe, não existe essa possibilidade É unidirecional e unidimensional Então você é uma coisa só Por mais que o partido seja capturado por dentro Ou seja Tem uma diversidade enorme de correntes e perspectivas Para fora é uma coisa só Enquanto que o ativismo não precisa ser assim Uma história minha, na verdade Que sempre me pegou e que pega até agora Que é um lance muito forte com a cultura, na verdade Porque quando eu estava ali na favela em Osasco Eu não tinha perspectiva nenhuma de saída daquele lugar Era muito louco assim, você ler, entender e falar Porra, será que é esse o lugar que reservaram para mim? Esse é o único lugar no qual eu posso... Esse é o único papel que eu posso ter na sociedade, sacramente? Essa única possibilidade de existência que eu tenho É nesse momento, nessa relação com a música, com a cultura Que eu começo a manter relações E construir relações com pessoas de fora do meu bairro Quer dizer, de fora da favela Chegou um momento que a galera da classe média Não me reconhecia como classe média E a galera da favela também não me reconhecia como da favela Nós somos o povo que encara uma das mais longas jornadas de trabalho do mundo Na maior metrópole da América do Sul Nessa casa onde cabe gente de todas as quebradas do planeta Mais do que estar aqui, nós somos São Paulo E precisamos agir para que a maior e mais plural cidade do Brasil Seja também a cidade de todos E daí você me pergunta A gente vai fazer isso se encontrando No caso de quem nos dá gás para viver E nós somos a maioria Acreditamos sim que é importante ter essa construção coletiva Dentro dos espaços de decisões Que é o poder público E pessoas, vereadores, artistas Enfim, pessoas do poder público Que tem a gana de construir o seu plano de governo De forma colaborativa E junto com a população É o que a gente precisa E é o que nos representa atualmente Acreditamos em pessoas que tem a gana De construir isso junto com a periferia Porque nós estamos aqui sim Prontos para discutir essas políticas públicas O que a gente precisa é Pessoas dentro desses espaços Que abracem e que ouçam As demandas que a gente tem para dizer Olá, aqui é a Lady Dias Sou cantora e compositora E eu acho que esse papo de política É um papo importante sim Porque a gente tem que estar muito preocupado Com a representatividade Dentro da política aqui da nossa cidade Porque é importante a gente Poder falar o que pensa E ter alguém para falar O que a gente pensa dentro Ali do órgão público Dentro da política Esse ano eu estou vendo Que as pessoas estão mais abertas Em falar sobre política Eu acho isso muito importante Porque é assim que a gente faz Um país melhor Uma cidade melhor Então eu acho que tem que ter sim Muitos pretos dentro da política Sacou? Muitos mesmo Para ter uma representatividade maior Porque se o país A maioria é preto Por que não ter também Bastante representantes negros Dentro da política Então eu apoio total Novos candidatos Novas propostas E novos conceitos Vamos quebrar E tacar fogo na Babilônia Nos padrões E sim Saber a verdade E a verdade é Mais pretos dentro da política Essa é a nossa verdade Eu sou Zé Gustavo Porta-voz nacional da rede sustentabilidade E desde que eu comecei A minha atuação política Eu defendo que nós precisamos Nos ocupar da política E ocupar a política Nos seus espaços institucionais Infelizmente Vistos com muito preconceito Por pessoas da sociedade civil Convencional Nós precisamos ocupar Esses espaços institucionais Para mostrar para as pessoas Que se faz política Para além desses espaços A política É a busca da felicidade Do coletivo E infelizmente Esse conceito Que é aristotélico Foi sequestrado Da vida das pessoas E o entendimento geral É de que quem faz política É o vereador O prefeito O governador O secretário O presidente Mas não Todos nós somos fazedores de política E nós precisamos resgatar Na vida das pessoas Essa atuação E esse entendimento É por isso que eu defendo Que nós precisamos Ocupar a política E se ocupar da política E estimular as pessoas A se entenderem Como fazedoras de política Ah, tem racista Tem Mas ninguém é Porque ninguém é E para o negro Tem racismo Tem Mas não está sofrendo Ou sofro Mas é um caso isolado Ah, tem racismo Tem Tem violência doméstica Tem Mas é aquela pessoa Que fala muito desse assunto Ela é colocada para fora Nesse ponto normal Por isso não Eu vou chamar uma ação O que a gente só fala de racismo O cara é muito radical Sabe? Ou é a mesma coisa com as meninas Como a gente ficou muito tempo Nesse espaço normal O que está acontecendo Hoje Na verdade A gente se assusta É que isso aí se tornou Entendeu? Depois de 2013 Realmente Em 2012 Em 2002 Tem essa transição Do movimento anticapitalista Do movimento de cultura Que pavimentam a cidade Com práticas e práticas De informação Do espaço público De uso de ferramentas De comunicação Uso de rádio Vídeo E assim Então se culturalmente E territorialmente O pavimento Isso Quando vem 2013 Essas linhas Onde a gente estava preso Elas estouram E aí a gente começa a falar Nossa, tipo, extrema esquerda E extrema direita Tipo, é normal, sabe? As pessoas são racistas E as pessoas são machistas E as pessoas são alfólicas Quando você pensa em política Você pensa em quê? Privilégios? Corrupção? Distanciamento? E daí? Você prefere nem falar no assunto? Você prefere se manter longe mesmo? Mas sabe o quê? Você pode até tentar evitar a política Mas ela é inevitável Você vive a política todos os dias Em todos os lugares A política está na sua vida Quer você queira, quer não Que tal olhar pra política de frente? A gente sacou que não dá mais pra ficar no mesmo lugar A política está na sua casa No seu trabalho No seu lazer No seu transporte Olha a sua volta Não importa se você acorda em Guayanazes ou na Pompeia A forma como você vai da sua casa até o trabalho é política O que os alunos comem na escola é política O bom e o mau uso da água na cidade também é política Quando as ruas se abrem pro lazer das pessoas Isso é política Querendo ou não As decisões políticas definem muitos aspectos da nossa vida E parte disso é feito através das leis que são criadas Muitas delas feitas por vereadores que nós elegemos Bom, se não dá pra fechar os olhos pra política Qual a solução? Talvez a única saída seja a gente se aproximar Porque política se faz de perto Se faz na cidade Mas a gente não se vê representado na Câmara dos Vereadores de São Paulo Vemos mais do mesmo Vemos repetição Atualmente eu não me sinto representada nem pouco Eles são 55, só tem 5 mulheres Se a Câmara Municipal fosse uma pessoa Ela seria um senhor Branco Rico Que já está lá há 20 anos Por isso Nos unimos pra apoiar 8 novos vereadores pra São Paulo Nas eleições de 2016 Todos eles são ativistas Pessoas que há muito tempo defendem diferentes causas na sociedade Candidatos por diferentes partidos E agora decidiram se candidatar Pra mudar a cara da representação política da nossa cidade Porque São Paulo é mais mulher Mais negra Mais LGBT Mais jovem Mais periférica E muito mais ativista do que quem nos representa hoje Então vamos lá Chegou a hora de escolher o seu voto Chegou a hora de juntar mais gente E conte pros seus amigos Entre no site Conheça as propostas Escolha a sua causa E no dia 2 de outubro Vote por uma bancada ativista Só de dentro a gente consegue mudar as regras do jogo Ativistas do Occupy Wall Street levantaram 75 mil dólares Para melhorar a estrutura de mídia da ocupação E fazer seu próprio jornal Ativistas da Turquia levantaram 50 mil dólares Para comprar uma página do New York Times E divulgar para o mundo o que estava acontecendo Os indignados na Espanha Juntaram 20 mil euros para processar o ex-presidente do Banquia Banco estatal responsabilizado pela crise Ativistas ambientais levantaram 140 mil reais Para finalizar e soltar na internet um documentário revelador sobre Belo Monte Ativistas contra a proibição da maconha Levantaram 15 mil reais E fizeram a maior marcha da maconha que São Paulo já viu O potencial do financiamento coletivo para o ativismo é imenso E só quando os ativistas brasileiros começarem a usar mais essa ferramenta Poderemos ver tudo o que é possível realizar coletivamente Queremos escrever um guia de financiamento coletivo para o ativismo Com dicas e inspirações para que a criatividade fale mais alto que a violência e a repressão Um guia aberto Que possa ser atualizado constantemente com novos casos e experiências interessantes Um guia para fortalecer os ativistas e engajar mais pessoas em suas causas Meu nome é Gabriela Vuolo Eu sou coordenadora de mobilização do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana Aqui no projeto a gente trabalha com o tema do consumismo infantil Que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais presente nas nossas vidas E na vida das crianças brasileiras O papel fundamental que os pais têm é de dar exemplo para essas crianças Então a educação para o consumo responsável passa por dar bons exemplos para as crianças Mas também passa por ensinar a criança a pensar criticamente Obviamente uma criança pequena não vai ter esse discernimento todo A gente tem vários estudos que mostram que até por volta dos 12 anos As crianças não conseguem entender que a publicidade foi feita para vender alguma coisa Então o discurso para a criança tem que ser adequado Mas ensinar a criança a fazer aquela perguntinha básica Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Eu já não tenho alguma coisa parecida? Eu preciso comprar agora? Não dá para reaproveitar alguma coisa que eu tenho? Então aos pouquinhos ir ensinando a criança a fazer essa pergunta E obviamente o consumo responsável também passa por cobrar das empresas e do mercado Uma postura mais ética com relação às crianças De não direcionar a comunicação mercadológica Diretamente para as crianças menores de 12 anos Dentre os impactos da publicidade para as crianças E do consumismo infantil como um todo A gente tem visto vários Um dos mais alarmantes e que tem chamado mais atenção do projeto Criança Consumo É a questão da obesidade infantil Então a gente tem dados do IBGE super recentes Que falam que uma em cada três crianças brasileiras já está com sobrepeso E 15% das crianças estão obesas mesmo Outro impacto que a gente sabe que vai existir no futuro É a questão da sustentabilidade Então as crianças estão sendo estimuladas a comprar, a desejar, a pedir sem reflexão Como é que essa criança vai se tornar um adulto que consome responsavelmente Se a publicidade está ensinando para ela o contrário Então tem um impacto aí Porque o nosso planeta já vive uma crise de recursos Como é que isso vai acontecer no futuro A proteção da infância é uma coisa que está garantida na constituição brasileira Está no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente E lá nesses dois textos diz que é um dever de Estado, família e sociedade Então não dá para responsabilizar apenas os pais Assim como também não dá para jogar a responsabilidade só para o Estado Proteger a criança deve ser uma responsabilidade de todo mundo E cada um tem o seu papel nisso A gente tem que pensar que a gente está trabalhando pelo futuro dos nossos filhos Cada vez que a gente faz uma atitude de cidadão ou de pai responsável Então denunciar uma empresa não é ser o consumidor chatinho de plantão Você também está pensando no futuro do seu filho e está pensando num mundo melhor Então acho que vale a provocação de não espere a mudança acontecer Faça a mudança acontecer você Denuncie, reclame, cobre e dê o exemplo Brincar é uma ação constitutiva do humano Quando uma criança está brincando, primeiro, ela está brincando livremente E livremente ela está elaborando a cultura Ela está criando novas regras de cultura Ela está interagindo, ela está aprendendo a se relacionar, a solidariedade A fazer outros papéis, a mudar de lugar A entender o mundo, a transformar o mundo O brincar não pode ter um tempo que eu diga assim Vamos lá, começa a brincar, vamos brincando, acabou, fim O brincar não é assim, não é assim que ele se dá Aqui nós temos momentos que a gente chama de ósseo Se uma criança quer deitar na rede, ela deita O Catarina, o joaninho tem bolinha laranja Se ela quiser ficar olhando o pássaro, ir de árvore em árvore Buscar uma folhinha para colocar no seu ninho Ela consegue acompanhar esse momento de descoberta Esse momento de contato com o outro sem a centralidade do adulto Quando a criança faz essas escolhas por si mesma Ela se reconhece, ela consegue dar esses pequenos passos no sentido de se tornar um indivíduo, de fazer a si mesma Em termos de criatividade, a crianças que estão jogando em jogos natural Comparado com o cimente São muito mais capazes de inventar suas próprias jogos É muito, muito importante, em termos de criatividade Para ter a chance de inventar suas próprias regras, inventar suas próprias jogos A theory que é bem estabelecido é a loose parts theory Que o mais loose parts que existem em um ambiente, o mais criativo é o jogo A natureza é feita com loose parts Os setores naturais são muito mais loose parts do que qualquer coisa que as pessoas podem criar Essa capacidade dela desejar E esse desejo se materializa com recursos ali disponíveis E que isso vai nutrindo essa alma imaginativa e criativa da criança Certamente ela vai se tornar um adulto muito mais criativo, muito mais produtivo Muito mais preparado para lidar com as diferentes esferas da vida Cada criança que vem ao mundo, ela é a natureza se manifestando outra vez e outra vez e outra vez E como é que essas crianças vão ser tratadas na escola? Eu fico pensando numa criança que está numa sala fechada, com luz artificial, ar condicionado Ela não está numa situação natural, numa situação confortável Nós estamos criando um ambiente em que, eu acredito, por definição, eles são menos vivos Qual parente quer que seu filho seja menos vivo? Qual professora quer que seus alunos sejam menos vivos? Desemparedar a educação para mim é tirar a criança da sala A gente precisa levar eles para fora e ver a vida real Leva para a natureza, leva para o parque Se a gente está falando de rede municipal, de escolas que não tem uma condição financeira de fazer isso Mas às vezes tem a parceria com a igreja do lado, que tem um bom pátio Às vezes tem um parque próximo Às vezes tem um vizinho da escola, que tem um bom pátio, que recebe as crianças E muita coisa é feita de pallet, que hoje em dia todo mundo tem acesso Com caixa de verdura, enfim, com doação O recurso, ele não existe Tem um desejo e uma ação para que as coisas aconteçam O nosso contato com a natureza, ele tem que ser direto A criança tem que ter experiência mesmo na natureza Ter oportunidade de incorporar, de sentir a vida De pulsar junto com essa vida que está ao redor dela Em espaços verdes, eles têm literatura física Então, a sua capacidade de ler a terra E de ter um equilíbrio e coordenamento É melhor Também, a saúde mental de crianças é melhor Ser fora do lado é parte de uma boa dieta de experiência de criança As diretrizes curriculares da educação infantil Elas vão apontando para a necessidade de a criança ter experiências De plantar, de colher, de brincar Então, a gente está muito amparado por uma lei que é uma lei brasileira O mundo está cada vez mais veloz Os adultos sem tempo para encontros reais E as crianças sem chances de brincar livres na natureza A gente acha que para isso é preciso viajar ou fazer um grande planejamento Mas pode ser muito mais simples Mesmo nas grandes cidades, tem sempre um lugar esperando para ser explorado Estudos e pesquisas no mundo inteiro provam que estar em contato com a natureza Traz benefícios diretos à nossa saúde Formar um grupo pode ajudar as pessoas a encontrar tempo para descobrir e aproveitar juntas esses lugares Pense onde você gostaria de ir Vale parque, praça, montanha, floresta A atividade não precisa ser muito complicada, nem muito longa Cheque as informações sobre o lugar e o que precisa levar É bom estar preparado Chame todo mundo que quiser Os amigos, os avós, os vizinhos Aos poucos a sua rede vai crescendo Dê um nome para o seu grupo e comece já Na constituição brasileira As palavras absoluta e prioridade Só aparecem juntas em um lugar Elas estão escritas no artigo 227 Que determina que todos os direitos das crianças Devem ser garantidos em primeiro lugar Mas apesar da importância desse artigo Todos os dias inúmeras crianças ainda têm seus direitos desrespeitados Para mudar essa situação O Instituto Alana criou o Prioridade Absoluta Um caminho para todos os cidadãos transformarem a realidade da criança brasileira para melhor E você? É, você mesmo Você será muito importante nessa transformação Com seus conhecimentos e capacidades Você vai contribuir para uma sociedade melhor para todos nós O processo é bem simples Comece ouvindo sua comunidade e verifique quais são os principais problemas Nós vamos te dar todas as ferramentas para dialogar com o poder público E garantir a efetivação dos direitos das crianças Com a sua ajuda Nós vamos transformar todos os direitos das crianças brasileiras em realidade E essa realidade Mais digna e justa para todos os cidadãos É prioridade absoluta para todos nós Música 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 Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente Na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente Comente, curta e compartilhe Participe Música 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 Música